Um local para abrigar empresas do setor de tecnologia e que tenham compromisso com a preservação do meio ambiente. A iniciativa é inédita na região sul do estado. Tubarão foi contemplado como um parque de inovação tecnológica. Um bairro projetado para receber empresas da tecnologia e da informação e outras empresas que não causem agressão ao meio ambiente ou se causar seja de baixíssimo nível. Nesse parque é desenhado toda uma estrutura de sustentabilidade e abrigará também muita pesquisa e inovação. O projeto está sendo elaborado pela Unisul com recursos provenientes da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado, FAPESC, e da Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina, CODESC. O local ainda está sendo estudado. O terreno localizado na rodovia Agel da Silva Medeiros, no bairro Campestre, é o mais propício para a instalação do parque. De acordo com o secretário de Indústria e Comércio de Tubarão, inovação é a palavra-chave do empreendimento. Nós vamos começar a fazer com que as empresas tenham mecanismos de trabalhar inovação nos seus produtos, nos seus serviços, dentro desse parque. Vários parceiros estão envolvidos na elaboração do projeto e a Unisul é um deles. Atualmente está sendo elaborado o plano diretor do Parque de Inovação Tecnológica. Neste momento nós estamos estudando, neste plano diretor, todas as condicionantes que delimitam o sucesso deste projeto. Por muitos anos o progresso industrial gerou desenvolvimento e riqueza, porém trouxe prejuízos para o meio ambiente. O Parque de Inovação Tecnológica vem com outra concepção, gerar emprego, investir em pesquisa e tecnologia de uma forma sustentável. O mais importante de todo esse projeto não vai estar nas obras físicas, na infraestrutura, ele vai estar no conceito. É o mesmo que assim, nós estamos fazendo uma reforma do corpo, mas é essencial a reforma do espírito. Então nós estamos trabalhando, que é o conceito, nós estamos trabalhando as questões do espírito, as questões conceituais e que vão justificar essa reforma material, essa construção no futuro do parque, essa localização do parque, que vai nos levar a uma nova sociedade e a uma nova realidade de cidades no sul de Santa Catarina mais desenvolvidas. Legenda Adriana Zanotto